Acho que esse mundo está muito cheio de sangue. De todos os tipos de sangue. Eu acho que vocês têm que respeitar mais o sangue. Seu pai é seu sangue, sua mãe é seu sangue, seu irmão é seu sangue, seus irmãos são sangue, vocês são tudo um tipo de sangue, porque vocês são uma raça só. O café hoje está amargoso? Amargoso. Está de bom. Café é bom, café é amargoso, né? Você está na friagem hoje, né? Nós pensamos que, quando está uns tempos assim, afasta o povo por causa da friagem, é que macumbeiro, que é macumbeiro, não tem querer, né? Vem na friagem, vem no calorão, vem na chuva, vem no trovão. É festa de areia hoje, é? Bastante cabritinho. Framosos, eles, um dia, meu cavalo teve um tamanho desse aqui. Vai ver que em Telce já foi pitidinha também. Cavalo meu, daquele tamanho, já ia na Umbanda. Olha o que aconteceu. Nasceu na Umbanda, cresceu na Umbanda, era de morrer na Umbanda. Tem desses que larga no meio do caminho. Quem que preparou esse tabaco? É um que eu acho que o senhor gostou. Esse aqui é de negro, o velho mesmo. Da outra vez o senhor gostou dele. Vai ver que eu estou mais negro velho que eu imagino. É mais forte. Tem um nome, acho que é de sabiá. Me falar que é uma vez isso. Deve ser. Tem um cafezinho aqui, falou. Por que é que os povo pensam que nós pita, fia? Para limpar, né? O povo fala que tabaco faz mal para os pulmões. Mas se a gente pita, a gente não puxa. Ah, quando pita, não puxa. O espírito, quando está em terra, se ele pitar, ele está colocando as bênçãos dele na fomega. O fomega que passa por vocês é as bênçãos. Já faz fazer de fumação, eu estou de fumar. A umbanda faz matança, fia. Sim, amor. Por que? Porque a gente aprendeu a manipular com ervas. Com outras coisas. Mas tem umbanda que faz forte, né? A umbanda que é mais cruzada, mais para o fundamento africano, né, fia? Sim, eu peço muito. Eu posso falar que é certo e que é errado. A matança. A gente não pode julgar quando a pessoa, né? Quando eles fazem. Senão a gente ia ser hipócrita porque a gente contare também, né? Isso mesmo. A gente corta de um jeito. Vocês estão comendo do mesmo jeito. O problema é fazer o bichinho sofrer. Eu vou falar uma coisa para vocês todos entenderem. Tem duas formas de você conseguir alguma coisa. Eu posso falar para vocês que o corte é uma forma de oração. E posso falar para vocês que acender uma vela é uma forma de oração. Tudo isso, para que isso aconteça, tem que ter uma emoção. O coração tem que estar ligado na espiritualidade com quem você está chamando lá em cima ou lá embaixo. Se a sua cabeça está junto com a divindade que você acredita. Quando você está cortando com o propósito, você está fazendo. Sinto muito por aqueles que cortam sem propósito. Que o bichinho morreu de mim e vão. Quando o bandista acende uma vela, ele acende aquela vela com fé, confiança, amor, certeza que o que ele está precisando vai acontecer. Vai acontecer. E ele já está agradecendo por aqui. A única coisa que não se consegue quando se chama um candarô é quando é sentença. Se a sua sentença passar por uma situação que nem vela vai ajudar, muitas vezes nem o corte vai ajudar. Que isso depende da mão de quem está mexendo. A emoção que você tem na hora de firmar um candarô é já o agradecimento de Deus. Quando você está agradecendo pela graça que você está recebendo. O segredo de fazer as coisas acontecerem é já ter na sua cabeça a firmeza de que aquilo já aconteceu. Jesus ensinava isso. Quando quiser alguma coisa, já faça acreditando naquilo. Aquilo já aconteceu. Aí você vai atrair para você aquilo que você deseja. Se não for sentença. Porque ele mesmo rezou lá e pediu para mim ir para a cruz. Mas foi. Era a sentença dele. Quando é sentença, não é corte, não é vela que vai conseguir salvar. É o que estava escrito. Quando a pessoa vê o obé, sabe o que é o obé, filho? O obé é a faca. Quando o mão de faca pega o obé, aquilo vai criar uma emoção nele. Vocês já mataram galinha? Oi, filha, mas vocês têm que morar um pouco mais no mato. Porque se nem uma galinha você matou. Não, você foi. De minha parte, eu agradeço. Porque eu tenho dó até das galinhas. Mas como é que faz para comer se não matar, né, filho? É de um jeito ou de outro. É, as galinhas estão no nível da evolução que o jeito dela é para ir para a panela. Mas há de chegar um dia que não chega a fazer isso. Na hora da matança, o ser humano vira bicho. Você já matou alguma coisa, filho? Galinha, sim. Matou o quê, filho? Galinha, sim. Matou galinha. Já matou gente? Não. Você pode ter certeza que a pessoa que foi matar gente, na hora que ele está matando, ele está sendo o bicho mais animal que existe. Porque ele está voltando no templo lá do passado. Está gerando uma emoção. A matança gera uma emoção. Assim como agradecimento também gera. Se ele precisa fazer uma matança para sentir a emoção e a ligação dele com a divindade dele, é da evolução dele. Vou criticar? A Umbanda não critica. A Umbanda congrega. A Umbanda não faz concepção de gente, seja lá o que ela for. Primeiro que ela aceita os pretos, graças a Deus. Primeiro ela aceita os pretos. Mesmo não sendo religião dos pretos, aquela religião de gente. Você sabe qual é a diferença de um branco e de um preto? É só acordar bem. É só acordar bem. A emoção é importante na hora de conseguir a sua graça. E a sua evolução vai lhe dizer o que você quer. Então aquele que vem criticar o lado de cá, falando que aqui é fraco, que acende saudade aos amatos, vocês agora têm entendimento. Por que não há necessidade de derramamento de egé nessa religião? Não falava o Buda que todos os seres sejam felizes? Se matar ele vai ser infeliz. Quando o fiticeiro seja lá da linha que ele for. Quando ele faz a matança, ele volta a ser o que ele é na origem antes da evolução. Vai funcionar? É força. Mas você vai pagar por tudo que você faz. Mas não vamos ser hipócritas de condenar os irmãos que fazem matança achando que eles matam o boi pra estragar. Porque ele alimenta a boca de muita gente que hoje em dia não tem o que comer. Só não me faça judieira. E o jeito de hoje em dia que o povo faz a matança é de judieira. Eu era a favor de decepar de uma vez que o bichinho não sente dor. Mas fazer o bicho ganigunizar padecer uma menga naquele obé faz a sofrimento do bichinho que alimenta a sua ganha de matar. Por isso que a gente carece de matar tanto bicho pra poder se sentir mais forte. Você sabe que na verdadeira religião do Ifá mesmo lá dos africanos lá de trás pra fazer um oxalá, minha filha você carece de usar só um conquém você sabe o que é conquém? Fia, você tá precisando ir pra África. É a galinha da Angola, filha. O povo chama também de Guiné. Mas é o povo da Guiné que chama a galinha da Angola da Guiné. É uma briga, a gente engole Guiné e cada um quer ter a galinha pro lado deles. Sendo que o bicho tem pra todos. E um pongo. Cadê os bode? Cadê os cabrigos? Cadê os patos? Será que isso não é exagero? Será que não é exagero? No assentamento do oxalá lá do outro lado do outro lado da lagoa você passa a serba do carneiro mesmo que seja do carneiro que você cantou pra comer é de oxalá. Acho que esse mundo tá muito cheio de sangue. De todos os tipos de sangue. Eu acho que vocês têm que respeitar mais o sangue. Seu pai é seu sangue sua mãe é seu sangue seu irmão é seu sangue seus irmãos são sangue vocês são tudo um tipo de sangue que vocês são uma raça só. Sem fazer acepção de raça. De credo. De condição. Antigamente quando a Umbanda foi feita faz quanto tempo que a Umbanda foi feita? Hein? 134 anos. Hein? 134 anos. É. É a idade de um preto, velho. Porque você sabe que preto velho vai até uma idade dessa. Quando ele derruba uma carcunda já tá com 100 anos. É verdade. Me orgulho que a minha raça é muito forte. A Umbanda é muito nova. Antigamente era pra ajudar os pobres. O povo de fora os brancos os finos os católicos olhavam o terreiro só via gente pobre lá dentro tomando o seu passe. Se você vai na frente de uma casa de religião vê um bando de pobres o que o que o senhor pensa, fia? Aquela religião se tem pobre então religião não é boa. Não é isso que vocês pensam? Tem que ter a caridade. Porque tem gente que pensa com isso aqui. Pra ter pra ser religião boa tem que dar isso aqui. Não, fia. A pessoa pode ter uma moeda uma pataca guardada. Um conto de reais que ela tenha ela é a pessoa mais rica do mundo. Porque ela tem Deus com ela. E a Umbanda faz você sair com Deus dentro de você. Você pode ser muito de humilde coração. Pode vir pisando o chão. É por isso que nós pisamos no chão. Mas você sai cheio de Deus. Porque quando você for embora desse mundo e for pro outro lado que nós está aqui você não vai levar nada do que você ganhou nessas igrejas porque você só pensa nisso. A Umbanda não é religião que faz a pessoa empobrecer. Ela faz o pobre enriquecer. Ela faz o rico enriquecer. Ela faz o orgulhoso baixar o seu sentimento de orgulho. Ela faz o humilde encontrar o seu lugar na sociedade. Ela faz você encontrar a divindade dentro de você. Não é religião de pobre. E se fosse de pobre eu queria dizer para vocês que o próprio mestre de vocês nasceu em cima de uma manjedoura. Foi refugiado. Pai e mãe foram refugiados. Foi parar na terra do Egito. Então tudo aquele que é retirante vocês trate com bastante respeito. Porque um dia Maria precisou de uma casa para parir seu filho e bater na porta dela. Então o dia que bater na porta de vocês pedindo um pão pedindo um peixe dê o que pode ser Deus encarnado na forma do irmão pobre testando sua bondade. Dá mais um pouco crítica porque eu estou inspirado hoje. Eu não tenho papo na língua não tenho hora de ir embora. Amanhã vocês vão descansar eu não preciso descansar. Quem vem ansioso são vocês eu estou muito tranquilo já a partir desse mundo. Eu sei que tem que passar mais um pouquinho. quando eu chequear alguma coisa na sua vida já faça agradecer. Se você quer pedir alguma coisa para Deus já pede agradecer. Se você quer pedir alguma coisa para Exu já peça agradecer. Se você quer pedir para Pedra peça já agradecer. Se você quer pedir para Santa Sara peça agradecer. Quer pedir para a lua, para o céu Para a nação das estrelas Para o povo sentado, para o povo de pé Você sabe quem é o povo sentado e o povo de pé? Você hoje é minha vítima, né Félix? É porque eu sou a primeira que aparece quando eu olho para cá Se trocar de lugar, vou atacar o outro O povo sentado são as pedras antigas Que vê o tempo passar E o povo de pé são as árvores Que são irmã dos seis O pai, o vô sol, a vó lua Mãe terra, o pai céu E a nação das estrelas Tudo é uma coisa só Tudo está ligado Não dá para você separar uma coisa de outra Tudo depende um do outro Hoje em dia Você gosta de comer bem, Félix? Gosta do bifinho? Da parte da gordurinha O bifinho foi o bicho, viu Félix? Sim Aquele bicho comeu muito mato Aquele mato Muitas vezes Tirou a saúde da terra Começa a comer mais o verde Porque esse bifinho gostoso que você come Vai muito mato e muita saúde da terra embora E muita água E muita água Às vezes hoje A carne de hoje pode ser a água de amanhã que vai fartar Isso porque eu estou falando do mato Se fosse farnado atrás da ração Vai outras coisas O dia que o ser humano Largar da carne Ele vai ser mais envolvido Nós estamos em um plano ainda Com que muita gente carece de ter isso aí O meu cavalo não é de comer só verde Tenta Mas metade da banda do prato Acaba sendo vermelha Está tentando aprender E eu estou tentando ensinar Difícil é aparecer E aprender Quando o preto vem Ensinar alguma coisa para você Ele tem motivo de ensinar para você Quem que é o bom de fazer conta? Sim, mais ou menos Então é para você mesmo Que eu vou atacá-lo Vou ensinar uma coisa para você Tudo nessa vida Faça em 3, 6 e 9 Quando o 6 está com a barriguinha para baixo Ele está apontando para o céu Você está pedindo a Deus Quando a barriguinha está para cima Apontando para baixo É o 9 Deus está te atendendo Salomão Davi fazia diferente Ele colocava o triângulo para falar que está subindo E o triângulo para falar que está desse Os números Foram o alfabeto que Deus Escreveu o universo Quando o preto vem e fala Usa 3 3 foi a disso Usa 6 foi daquilo Usa 9 foi a daquilo Você vai somando E dividindo Você vai ver que tudo chega Um lugar só Só que enquanto vocês estão pensando em número Na espiritualidade está sendo formada uma coisa que vocês Chama de gentria sagrada E sabe Deus eu o que é isso Mas eu sei o que é Mas eu não sabia esse nome São uns pedacinhos Assim como você tem um monte de pedacinho de bichinho que anda dentro do C Para formar o C Vai se formando o número Ele vai se multiplicando para formar aquilo que você quer O que você quer mais na vida? É, tem criança na casa Que os filhos se encaminham todos sem depender de mim Eu quero uma coisa material para você O que você quer na sua vida? Ah, atualmente eu quero me aposentar Não, eu quero uma coisa material Material? Um carro Ela quer um borrachudo para ela Você vai visualizar aquele borrachudo Aí o preto vai falar É 3 ou é 6 ou é 9? Tem que fazer 3 o pai nosso 9 o pai nosso 6 o pai nosso A multiplicação dele vai fazer aquele borrachudo Tomar uma forma no castelo Se você fizer aquilo já agradecendo por ele Ele vem, viu fio Quanto que é 3 vezes 3? 9 Quanto é 9 vezes 9? Quanto é 8 mais 1? 9 É 3 e o 6 Quanto que é 3 vezes 3? 9 Quanto é 6 vezes 6? 36 6 com 3 Olha Deus devolvendo para vocês? E se você fizer 9 vezes 9, vezes 9, vezes 9 Eu já sou analfabeto, não vou saber Mas depois que somar tudo isso Juntar e somar esses números O terceiro D que está fazendo a pirâmide Que é o 3 Será que não é o altar do pai, do filho e do Espírito Santo? Será que não é a divindade, a sua vontade E a sua intensidade Do universo que está trabalhando ali na hora Sempre 3 Você mexe com as bruxarias, não é? Sim Qual é que é o número da deusa? O número da minha deusa é 9 Olha fia O que foi mais? Depois de somar tudo isso Eu já não entendo da tarda de litria Vocês têm uma visão de ver as coisas Só desenho e ver o que está desenhado Quando a coisa é material Você pode puxá-la no altar da dimensão Que você faz ela se materializar E imagina sumando tudo esses números Em volta daquilo que você quer realizar Está difícil de entender? Eu acho Então eu só estou falando isso Não para provar para você que preto velho É feiticeiro Mas para dizer para vocês que tudo tem uma música Quando preto velho falar Pega uma folha de figueiras e usa 3 Cadê o branqueiro? O branqueiro está lá no fundo O branqueiro você tem cara de quem conhece mato Como é que é a folha do figo? É de 3 Se eu falo para botar 3 folhas de figo 3 mais 3 mais 3 mais 3 é 9 Olha Deus respondendo de novo Quando fala para botar uma erva 3 gaios de arruda Ele também está dizendo porque ele está querendo materializar aquele processo Então não é por acaso que fala é 7, é 3, é 13, é 9 Isso é uma linguagem que você não entende Mas que a espiritualidade entende Carece de matar bicho Carece de ter entendimento do que está fazendo Sabedoria Força de realização Capacidade de atração Espreita ligado filho? Tá Eu estou ficando pelo menos bonito Hoje eu vou deixar vocês fazer pergunta O que vocês tem para perguntar? Vocês falam... Hein? Não Ela quer fazer uma pergunta Pergunte Eu sigo o senhor da caixinha É fia Graças a Deus O senhor passou um chá Que é bom para curar o figo Probleminha no figo O senhor pode agente também por favor? Ah mas tem muitos É Probleminha no figo Para limpeza do figo fia Não tem coisa melhor do que não comer figo Você não vai comer figo Você não vai comer nem o figo da planta e o figo da barriga Vai ficar um ano sem passar debaixo de pé de figueira Não vai sentar na... Vocês chamam de figueira também Aquela que é da... Dos lados Os orientes Mas tem aí muita Estourando o chão Do seis É uma figueira Não sente na raiz da figueira nem debaixo da sombra da figueira Você pega uma maçã verde Você cata um limão Pode botar uma folha de couve Se você fazer no vira-vira Você vai tomar exijum Aquilo você vai tomar seis dias Depois eu vou falar dos sete No sete dia Você vai tomar só uma colher de azeite virgem No outro dia você vai ver a gordura saindo tudo Isso é uma das receitas para a limpeza do figo Outra receita para ter a limpeza do figo é não comer gordura Beber o dobro da água que você bebe Da água boa Porque hoje em dia, filha Vocês estão sujando Eu não sei se vocês, mas eu... Estão sujando a própria água que vocês bebem Essa água que vocês bebem Dessas brinca que vocês têm aqui É tratada, filha? É, diz que é tratada Como é que trata uma água, filha? Enche de cloro e tal E deixa ela limpa Ela vem com gosto de água? Não Tem gosto forte E aquela... Tem gente que joga na água um rato morto Um cachorro morto joga no rio Aí eles enchem de produto químico Para matar as bactérias desses bichos Que é a água que você vai beber É, no meu tempo falava A terra dá, a terra come Tem certas coisas que voltam para a água Tem certas coisas que voltam para a terra Ah, minha filha Tem coisa que estão jogando na terra Que estão indo até para as águas Água boa seria água de mina? De poço? E de uma mina que não tenha nenhuma... Que não tenha ser humano por perto Que se deixar o ser humano Vai jogar porcaria ali dentro Quanto mais porcaria você jogar Mais você vai beber aquela água Aquela pessoa que está com preguiça De esperar o moço que vai buscar a lixeira dos seis Que joga a lixeira dentro do rio Depois você vai beber aquela água De um jeito ou de outro Tenta cuidar da sua parte Fazer da sua parte Às vezes, fia Beber naquele filtro de barro Tem gosto de barro, não tem? Eu gosto daquilo É melhor daquilo do que as porcaria Que você está bebendo aí Que é isso aí que está estragando o seu figo Das garrafinhas É isso aí que está estragando a saúde de vocês É isso que está fazendo aparecer doença ruim O que vocês comem O que vocês bebem O que vocês pensam Está fazendo o seu corpo ficar doente Sempre é o momento de mudar Mas eu vou falar para a fia que perguntou do figo O figo se renova, viu, fia? Se você cortar metade dele Olha que o bichinho vai crescer de novo Ele é tinhoso Ele volta a ser o arzinho, né, fia? Você trabalha com as pardinhas? Se eu cortar um pedaço do figo Doce e botar um dela que está fartando O que vai acontecer? Se o corpo dela aceitar Vai crescer um figo Olha lá Deus sabe tudo o que faz Não tem uma foia que caia Que não tenha sido Da providência Mas você acha que Deus veio aqui E criou E fez isso? Não, minha filha Deus lá no centro Ele só falou Do centro do universo O universo não tem nem Como chegar lá hoje Nem eu mesmo Um dia Quem sabe Vou saber o que é uma foia de Deus Ele manda criar a vida E a vida se forma E a formação dessa vida É feita através dos irmãos dos seis Não pense que vai ser uma Uma maçã e uma cobra Conversando uma com a outra E bota e come a maçã E aí vai cair no pecado Fia, não é isso não Quando tinha o tardadão e Eva Que vocês contam esse conto Já tinha muita gente Teve muito Adão e muita Eva nesse mundo Teve Adão e Eva preto Teve Adão e Eva branco Teve Adão e Eva amarelo Sempre teve dois Pra nascer mais um Às vezes O homem complica Pra querer explicar Coisa que ele nem é Ele mesmo tem entendimento Nós estávamos falando de número Não é Fia? Sim Os povos do oriente Aquele colar de rosário De fazer Como é que chama aqui? Como é que chama? Chupa bala? Chupa bala Chupa bala Isso aí Quantas contas que tem lá? Senta e vinte e sete Hein? Senta e vinte e sete Cento e nove Não é cento e oito Cento e oito Soma cento e vinte e sete Sete com dois Nove Sete com dois Oito mais um é nove? Não Sete com dois Nove Um Dez Aí vira um É o início de tudo Pra quem usa os de cento e vinte e sete E os que usa cento e oito? Não Não Quando foi inventado Tarde o chupa bala Que você fala Chupa bala Tinha vinte e sete constelação Sete com dois Quanto que é, filha? Não Essas vinte e sete constelação Vezes quatro Cantos do universo Dá cento e oito Não dá, filha? Sim E oito com um, filha? Não Olha, filha Faça seu tratamento durante nove dias Faz os seis Os sete Mais dois dias de tratamento Que você vai ver a resposta de um porcento Número sagrado de Deus A outra chama de Deus Eu chamo de Deus Mas quando Deus É mencionado Ele não é nem homem nem mulher Vocês falam que Deus Como é que é? O homem foi feito A imagem e semelhança de Deus Será que o homem Não pintou Deus do Gede? Eu acho que foi o homem Que fez o Deus A imagem e semelhança a Deus Com os defeitos E com as qualidades Porque esse Deus do passado Que era o senhor dos exércitos Que destruiu o próximo Que apoiava somente o povo Que cria nele E o outro Não era para ser destruído Esse Deus Não é o Deus Não é o Deus que eu acredito Vocês não falam que Deus É de amor? Como é que pode ser um Deus De amor hoje E um Deus do exército De ontem? Como é que pode ser um Deus Hoje Que não te entende Nos seus erros E nos seus erros Você ser condenado A uma danação Que nunca mais vai ter Livramento Essa lei foi Deus Que criou Quem criou O inferno Foram vocês Para ter medo E ir nas igrejas Não tenha medo Não tenha medo não Fia Mesmo os erros De vocês Muitas vezes Já estão perdoados Mas aqueles Que não são perdoados Você mesmo Vai ser o juiz Da sua consciência Depois do desencarno E vai votar Quantas vezes necessário Estou falando complicado? Eu estou muito bonito Fia Ah bom Esse ensinamento É para os filhos Aí eu quero ver Se vocês foram Em algumas outras religiões Eles vão dar A abertura do universo E o segredo De conseguir as coisas E a humildade E agradecimento Muitas vezes Vocês vão ser tratados Feitos colherinhos Que só falam Não seja esse Cudeirinho Aquele cudeirinho Que as vezes Inter Um fio é diferente Sempre tem Os dedos da mão Não é tudo igual Quantos fios você tem? Seis É esse tamanhinho? Se crescer Se é vinte Se deixa Ela faz nove Mas se for contar Os adotivos Tem mais que nove Eita fia Tem Tem mais que nove Contando os adotivos A Má de Tereza Está encarnada É Isso aqui chama caridade Né fio? Ah é? Eu acho É Eu não Eu acho Eu vou falar uma coisa Para você As pedrinhas Tudo se encontra Nesse mundo Alguns desses aí Que você fala É adotado Sim Será que esse adotado De hoje Não foi quem te adotou Em outra vida? Nada é por acaso Será que o sofrimento De hoje Não foi? Porque o sofrimento Que você fez Ontem Até o sobrenome Deles é parecido Com os meus filhos É? Até o sobrenome Porque eles são Meus filhos são Santos Moreira Eles são Santos Moura Graças a Deus Tem santo Pelo menos Tem São tudo santos? Todos? Não Não é santo Algum deles Deve ser Uma ovelha negra Fia A ovelha negra É sempre a mais querida É aquela Que o pastor Vai correr Para trazer no braço Se vocês quisessem Fazer uma imagem De Jesus Primeira coisa Não pinta ele De branco Só é azul É possível Tudo na vida É possível Mas naquele tempo Não é o que mais Tinha não Se ele está levando Um cabritinho branco Ele não é o mais amado Tinha que ser o cabritinho preto Para representar O mais amado Ele resgata Até aquele que é Que os outros Fala que a ovelha negra A ovelha negra É justamente A sua provação A ovelha negra É sempre a mais amada Errada E vou falar mais Mardiçoada É aquela religião Que condena E tira o fio Da igreja Porque ele é uma Ou da igreja Ou do tempo Ou seja lá do que for Porque ele é uma ovelha negra Porque todas as religiões Têm a função Neste mundo De trazer Congregar Quando você faz a subição Porque ele é uma ovelha negra Você não é uma religião Você ama aquele Deus do passado Que era o Deus da guerra Que matava os iguais Que o Senhor do Senhor Se Deus é um só Ele não pode apoiar Só o lado não Fia Estou falando demais Né Fia Alguém tinha que falar Alguém tinha que dizer isso A veia negra É sempre a mais amada Você sabia que eu já fui Uma veia negra? Eu falei Recentemente Lá pro São João Sim Do que que eu fui Antes de ser Preto E eu dava a risada De ver criança crucificada O que que aconteceu com eu No longo Como no longo Não sou eu Mas muitos Mas a culpa não era Nossa não Fizeram 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 a nossa cabeça E foi por causa da religião Que eu Sempre Que quem me mandava Que quem me mandava Tudo Muita gente Muito preto velho Vem pra dar paz Muito preto velho Vem pra dar mironga Eu acho que eu sou Mais lirongueiro Que eu gosto de conversar Fia Vocês perguntam Qual que é a diferença De Pai Joaquim De Pai Joaquim De Aruanda E Pai Joaquim Da Angola Alguém vai me responder Não deixa de ser uma nação Tem Pai Joaquim Da Guiné Tem Pai Joaquim Do Congo Pai Joaquim Da Angola Tem Pai Joaquim Da Aruanda Pai Joaquim Das Almas Quem veio primeiro O ovo ou a galinha Eu vou falar Primeiro veio Os das Armas Toda falante das Armas Ô Fih Você lembra Quantos números Que você falou Que era a idade da banda 134 Vamos fazer a soma Que agora estou com mania de soma Não é por isso Que eu ia falar Não é soma nisso É Onde é que eu estava? É sobre o ovo da galinha Não, eu estava falando Do cachorro da galinha Das Armas Das Armas A Umbanda hoje Tem 130 contas Que ele falou A Umbanda tem mais de 5 mil anos A minha banda 5 mil anos atrás As Armas Já sabia O que ia ser feito Na espiritualidade Dessa terra Um determinado momento Um determinado momento Que aí vem mais ou menos Nesse tempo Que você falou Foi feito um mundo O mundo dos espíritos A das Armas Que forma um lugar Que forma um lugar chamado O universo criado Onde habita os espíritos Que vai trabalhar Na linha de Umbanda E aqueles que são da Angola Que são do Con Que são da Guiné Ele está dizendo Da região Que ele veio Eu não nasci na Angola Mas minha mãe sim Deixa eu falar pra você Que Pai Joaquim de Angola É o mais antigo É as Armas A Aruanda E depois as Nação É assim que funciona A Aruanda É o que o Allan Kardec Chamava de colônia? É uma colônia grandiosa Todo lugar Tem um tipo de colônia É uma colônia Pro povo de Aruanda Quando O O indígena Desencarna Ele não tem o entendimento De crescimento De espiritismo Que vocês hoje podem ter Ele sabe que ele vai Que ele vai voltar Ele não sabe como Quando ele chega do outro lado Ele tem que ser amparado Por alguém Vai ser um igual a ele Pra ele não se assustar Porque tem uma coisa Chamada pirispírito Que ainda você leva As qualidades do seu corpo Daqui pro outro lado Com o tempo Com o que você chama Dona Maria? Maria É Eu chamo tudo Mulher de Maria Tudo homem de Jesus Quando você chega Do lado de lá Você chega sendo Dona Maria ainda Com o tempo Você vai tendo instrução Nas colônias Que você fala Qual é o meu nome verdadeiro? É quando você vai tirando As coisas As cascas É igual a cebola É igual a cebola Você vai se livrando Desse cães espíritas? Até você chegar Na sua essência E aí Esse espírito Liberto Todas as cascas De cebola Ele pode se manifestar De várias formas Usando as Porque cada casca É uma vestimenta Se ele tiver que vir Pra conversar com os pretos Ele vai usar A roupa de preto Se ele tiver que conversar Com os índios Ele vai usar A roupa de índio Que ele usou no passado Se ele tiver que falar Como cristão Ele vai usar A criação cristã Que ele teve Você entende Por que tem mais De cinco mil anos Minha banda? Porque esse espírito Que vocês falam Que não tem evolução Ai minha fé Posso até não ter Mas que eu sou velho Eu sou Um dia Ainda fui branco novo Se hoje eu sou preto Daí Você entende Por que que é Umbanda Não é Religião de pobre? Porque aqui Não tem pobre de espírito Tem rico de espírito Estou revelando Coisa demais Não é Fia? E Joaquim Por que que eu uso O nome de Joaquim? Você acha que meu nome Era Joaquim? Acho que não Tu me acha que não? Eu escolhi É um nome simples Eu escolhi esse nome Quem foi Joaquim? Quem é bom de Bíblia aí? Foi o pai De Marieta O vô de Jesus Eu quero ser o vô De cada um dos seis Aqueles que não conheceram o vô Esse vô está aqui Para lhes atender Falei? Vamos trabalhar hoje Né Fia? Tem quantos? 70, 80 Hoje? Enquanto me der café e fumo Eu vou tocar No meu barco Tareiro 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 Legenda por Sônia Ruberti